Dados do CIOP, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, apontam que na rede estadual e nos 74 municípios, há sobras dos recursos do Fundeb e da MDE, que é Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. No caso da rede estadual, esses valores ultrapassam o patamar de 346 milhões de reais. O Sintese fez um levantamento sobre o cenário das receitas do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação na rede estadual e também nas 74 redes municipais, com exceção de Aracaju. A legislação determina que seja investido 25% da receita na educação. De acordo com o estudo feito pelo Sintese, os municípios e o Estado não conseguiram atingir o percentual. Nós detectamos problemas na transparência, essa é uma das questões que nós vamos estar denunciando aos órgãos federais. É problemas na transparência, por exemplo, um dos instrumentos da transparência é o CIOP, e nós temos municípios que devem ser publicado todo o bimestre e nós temos municípios que não publicaram nenhum bimestre. Nós temos municípios que ainda não publicaram o quinto bimestre, não publicaram o quarto bimestre e precisa publicar para a gente saber, para a sociedade saber, para que as pessoas acompanharem onde está sendo aplicado e como está sendo aplicado os recursos do Fundeb e do MDE, os recursos da educação. O sindicato cobra dos gestores o rateio destes recursos que não foram aplicados com os trabalhadores e trabalhadoras da educação. O Estado de Sergipe, por exemplo, nós temos aí em caixa um montante de recursos MDE e Fundeb de quase 347 milhões. Esse recurso não tende a diminuir, pelo contrário, ele tende a aumentar, porque não há previsibilidade de diminuição das receitas, mas pode haver um aumento das receitas. Se houver um aumento, essa sobra em caixa pode aumentar, inclusive, no mês de dezembro. E o que nós estaremos, a partir desse estudo, porque o Sintese não faz nenhuma fala, a partir de suposições, todos esses dados, todos esses estudos que nós estamos repassando para a imprensa são resultado de estudos profundos, de todos os portais da transparência, de todos os instrumentos. E o que nós vamos estar encaminhando ao governo do Estado e aos gestores municipais é que encaminhem projetos de leis às câmaras de vereadores, à Assembleia Legislativa, garantindo que esse recurso que está em caixa, que é sobra dos recursos da educação, seja rateado entre os trabalhadores de educação, assim como já está acontecendo em outros estados. O relatório também apontou irregularidades com relação à transparência quanto à aplicação dos recursos. Em nove municípios, a situação é mais preocupante. Nenhuma informação foi atualizada em 2021. Canindé de São Francisco, Cedro de São João, Gararu, Graco Cardoso, Itaporanga da Ajuda, Japoatã, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha. Nós estaremos, além do Tribunal de Contas do Estado, cobrando do Tribunal de Contas do Estado que fiscalizem essas prefeituras que estão, desde o início do ano, sem atualizar, sem alimentar o principal portal da transparência dos recursos da educação, que é o CIOP, mas como também se trata de um instrumento nacional criado a partir da lei do Fundeb, nós vamos estar também cobrando dos órgãos federais, que também cobrem desses gestores, que atualizem como é que foram aplicados os recursos da educação durante o ano 2021. Legenda Adriana Zanotto